Quem procurou atendimento nos postos de saúde de Aracaju teve dificuldade, hein? A coisa tá feia. Os médicos realizaram paralisação de 24 horas, mas já está prevista a greve a partir da próxima semana. Ou seja, o bicho vai pegar. A categoria reivindica a melhoria salarial e a implantação da tabela única dos médicos pode soltar na tela. Exercitar a paciência. Essa é uma tarefa diária de quem utiliza o serviço público de saúde. É precária. É difícil conseguir consulta. Ninguém marca exame. Eu sou diabética. Eu tô com encaminhamento pra ir pro endócrino. Já tem dois anos que eu tô tentando marcar, juro por Deus. O atendimento é regular, né? Com relação a exames, entendeu? O que funciona mesmo aqui legal é exames sangue, fezes e urina. O resto tem que ter paciência. Eu mesmo faço pago. Eu tenho exame de um ano aqui. Não consegui ainda. Tô pedista. Difícil, é difícil. Mas é fazer o quê, né? Dona Geneildo, de 84 anos, tinha consulta médica agendada para esta terça-feira no posto de saúde do Conjunto Bugio. Mas assim como outros usuários do sistema, deu viagem perdida. O problema afetou todas as unidades de saúde da capital. É que os médicos da rede municipal paralisaram as atividades por 24 horas. O motivo? Pressionar a Secretaria de Saúde de Aracaju a apresentar uma resposta sob a pauta de reivindicações da categoria, entregue em novembro do ano passado. O principal ponto da pauta é a tabela única dos médicos, em que nós não concordamos, já tem vários anos que a gente vem com esse pleito, em que os médicos têm a mesma função, estão no mesmo cargo, mas recebem valores diferentes conforme a hora trabalhada. O lógico que é o que a gente pede, que exista uma única tabela para 40 horas, e aquele médico que trabalha 20 vai ganhar metade. Quem trabalha 30 vai ganhar 75%. Além do reajuste, que é a recomposição no mínimo da inflação. Além dessa paralisação de advertência por 24 horas, os médicos também decidiram em assembleia paralisar as atividades por tempo indeterminado. A greve está marcada para começar no próximo dia 26 de abril. Pois é, em assembleia realizada ontem, os médicos confirmaram a greve para quarta-feira da semana que vem. Mas na terça-feira está agendada uma reunião com representantes da administração municipal, aqui de Aracaju. Segundo a assessoria de comunicação da Prefeitura, a pauta de reivindicações dos médicos está sendo avaliada. Então vamos torcer para que haja um acordo e não haja paralisação. que os médicos possam trabalhar e a população não ficar desassistida. E olha, os anestesistas, os anestesistas, pode botar aqui nessa câmera 1, voltaram a realizar as cirurgias eletivas. Lembra que nós falamos ontem aqui do hospital cirurgia, que as cirurgias estavam suspensas? Então os anestesistas voltaram a realizar essas cirurgias que são programadas, não é? A fundação efetuou o pagamento no mês de fevereiro e vale ressaltar que a Copasnet, que é a cooperativa dos anestesistas, mesmo com débitos em atraso aí, que remontam desde dezembro de 2014, decidiu retomar a prestação de serviço na confiança de que a direção do hospital cirurgia possa aí enviar esforços para a quitação da dívida num curto espaço de tempo. Essa informação foi repassada pelo presidente da cooperativa dos anestesistas, doutor Danilo Lima. Então vamos torcer, porque o que eu quero é isso, é saúde para todos.